O nosso boletim esportivo chega falando de esporte e falando do futebol. No Sub-20, ontem a equipe do River jogou e venceu o Piauí pelo placar de 3x1. Mas foi no sábado que a rodada começou e começou com o Fluminense perdendo para a sociedade esportiva de picos. O Fluminense saiu na frente, mas tomou a virada. Chega o Fluminense, vai arriscar, bateu para o gol! Gol do Fluminense! Guilherme vai para a batida, ele bateu para o gol! Gol do Picos! Maranhão bateu para o gol! Gol do Picos! Olha, está aí o Fluminense, coincidência ou não, depois da sede do técnico Carlos Alberto, o time do Fluminense caiu de rendimento técnico. O Paulão vai ter que rever seus conceitos ali no comando técnico do Fluminense. Caso contrário, a situação vai ficar complicada para o Vaquiro Belchor. Mas no jogo principal, no último sábado, o Flamengo fez um jogaço, um partidaço contra a equipe do Timor. E o Flamengo venceu. Tocou! Está livre o Junião, bateu! Gol! É gol do Flamengo! Portanto, aí, vitória do Picos, vitória do Flamengo e vitória do River nessa rodada do Campeonato Piauí, assim, Sub-20. Agora, falando de futebol profissional, o final de semana não foi bom para o nosso futebol profissional, nem na Série D e nem na Série C. Na Série C, a equipe do Altos foi ao Rio de Janeiro, jogou e perdeu para a equipe do Volta Redonda. Pode pintar o cruzamento, pintou o chute direto, rebote para fazer! Gol do Volta Redonda! Netinho mandou lá dentro com efeito de curva, que golaço! Gol! Gol do Altos! Olha o Romulo, um bom passe, a tentativa, rasteirinho! Gol do Voltaço! Olha, tá aí, com essa derrota aí, a equipe do Altos está bem próximo da zona de rebaixamento. A zona que tira o futebol do Piauí da terceira divisão e coloca de novo na quarta divisão. A classificação hoje no Grupo A da Série C. O líder é o Volta Redonda com 17 pontos. O segundo colocado, o Botafogo da Paraíba com 16. O terceiro, o Paysandu com 16. O quarto colocado, o Ferroviário do Ceará com 16 pontos. Na quinta posição, o Manaus com 14 pontos. Na sexta posição, o Tombense de Minas Gerais com 14. O sétimo colocado, a equipe do Altos com 12 pontos. O nono colocado, a Jacuipense com 10 pontos. O décimo colocado e lanterna, a equipe do Santa Cruz de Pernambuco com 3 pontos marcados na tabela de classificação do Brasileirão da terceira divisão. O próximo jogo do Altos acontece sexta-feira aqui em Teresina, no estádio Albertão, contra a equipe do Ferroviário. Outro osso duro de roer. Já no Brasileirão da Série D, como eu disse agora há pouco que não foi bem para o futebol do Piauí, a equipe do 4 de julho foi até São Luís do Maranhão. Jogar contra a equipe do Motoclube, jogou e perdeu. Olha, está aí, perdeu pelo placar de 1x0 e agora, mas continua como líder do grupo. Vamos conferir o grupo A2. O líder é o 4 de julho com 17 pontos, o segundo colocado Guarani de Sobral com 16, o terceiro Imperatriz com 14, na quarta posição Motoclube com 12, na quinta Juventude com 12, o sexto colocado Paragominas com 9 pontos, na sétima posição Palmas, o oitavo colocado em Lanterna, o Tocantinópolis com 7 pontos marcados na tabela de classificação. Próximo jogo do 4 de julho, dia 7, em Piripiri contra o Guarani de Sobral. As informações do esporte dentro do nosso boletim. Legenda Adriana Zanotto